Oi, quero sair daqui rouco, quero sair daqui rouco, gravar várias coisas, vou sair daqui rouco hoje, eu quero sair daqui rouco Ó, demorou, vai! Oi, Guilherme, não importa se é da rua ou de raça, a show é que é show Pode vim, vai, 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 pode vim, vai E quando tu chega aqui, cê tá na picado Pode vim, vai, 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 pode vim, vai E quando tu chega aqui, cê tá na picado E quando tu chega aqui, cê tá na picado Pode vim, vai, pode vim, vai, pode vim, vai, pode vim, vai, pode vim, vai Pode vim, vai, pode vim, vai E quando tu chega aqui, você tá na picada do pai Pode vim, vai, pode vim, vai E quando tu chega aqui, cê tá na picado E quando tu chega aqui, cê tá na picado Pode vir, vai, pode vir, vai, pode vir, vai, pode vir, vai, pode vir, vai E quando tu chega aqui, cê tá na picado E quando tu chega aqui, cê tá na picado É o DJW, o Mais Falado, tu tá ligado?